Boa galera, bem-vindo a mais um vídeo de Airports Hill. É galera, estamos aí trazendo mais um vídeo. E galera, o seguinte, vou iniciar um novo save de novo, mais uma vez. É só espirrar. Ai meu Deus, estou espirrando aqui, já comecei bem o vídeo. Para variar, sempre espirrando nisso. Então, palo acha ao crazy. Me faltou um L e eu espirro de novo. Vamos lá, eita. Vamos lá, Porto Alegre. Ao crazy airport. Eita, tudo contrário. Crazy, vou espirrar. É forte. Daqui a pouco vou pausar o vídeo só para poder espirrar à vontade. E vamos botar no modo mais difícil. Um modo que tu começa, só para você perceber, começa 2 milhões, aí pula aqui para o 1 milhão, meio milhão e 250 mil. Sério, eu vou cortar esse nariz fora, galera. De novo? De novo, com nariz horrível, é? Então tá, esse aqui vai ser um jeito diferente de a gente começar o jogo. Ok, a gente já conhece os comandos. Vamos começar contratando a negada. Contracts, ok. Construction. Vamos contratar todo mundo que dá. Vamos construir rápido isso, cara. Vamos botar aqui assim. Deixa eu ver a base ali. É isto. Eu vou puxar daqui, ó. Não, eu vou puxar de baixo mesmo, melhor. Sempre tem esse problema do coisa aqui, ó. Então. Tá, que isso foi de grama mesmo. Tá, aqui. A gente já sabe que vai ficar uma delas. Mas eu já vou pular direto para a segunda. Dois espaços, acho que dá. Beleza. Agora a gente bota aqui o... Esse aqui. Começar mais para cima, cara. Para dar espaço para botar a área de trabalho lá. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis. Beleza. Ah, já chegou a parte dos fundos, ó. Eu consegui. Ah, consegui. Beleza. E é negado a gente estar vindo trabalhar. Eita. Coisa boa. Depois eu vou pegar o empréstimo que eu vou fazer bem aqui, ó. Vou fazer quatro... Esses quatro de baixo que eu vou fazer o... Coisa do aeroporto, né. Então. Já vou liberar aqui. Mas eu não posso receber ainda voos. Então. Eu tenho que aguardar aqui o jogo. O jogo falta som, né. Impressão minha? Falta som. Volta, né. Então, galera. Vou construir aí. Assim que liberar o primeiro aqui, já abro o aeroporto. Cadê? Vamos lá. É, eu tô quietinho hoje. Opa. Desacelera. Libera por... Geral. Ok. Vamos aqui. Vamos abrir. O... Existo. E vou aceitar todos os tipos de voo. Aqui já vai terminar mais um. Open. Aqui vai terminar mais um agora. Beleza. E aqui vai terminar mais um. Cadê? 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 Aí. O engraçado tá sem som, cara. Ah, tá mutado. Ok. Já deve tá funcionando o meu aeroporto. Daqui a pouco começa a receber os primeiros voos. Ok. Não quero tutorial. Já vi tudo. Eu quero saber como é que tá o... Impresso. Já posso pegar o de 150 mil. Mas vou esperar exterminar o primeiro ali. E a gente vai construir. Nosso primeiro aeroporto. Ok. Vamos lá. Ok. Vamos lá. um avião ainda porque não tem torre galera então vamos pegar esse empréstimo de poucos mil aqui é verdade né galera esse jogo começa com pouca grana né tá aqui a torre como sempre eu boto botar um negócio de previsão do tempo beleza a foundation Eu não preciso de aeroporto muito grande Então vou fazer aqui Eu quero estender um pouco essa rua Vai ser asfalto Aqui eu vou botar duas paradas de carro Uma parada de ônibus Vou botar um... não tem lado Então vou botar assim Aqui deixa livre Eu não sei pra que lado vai ser a entrada Acho que vai ser por cima aqui Beleza Aqui já tá até separada a área de segurança Então vamos puxar aqui Essa aqui é a nossa área de segurança Itens... Não sei se preciso botar esse primeiro aqui Eu acho que pode ser esse, cara Então vamos aqui Eu tenho que tirar um... Num canto Eu vou pegar bem centralizado aqui E vou... Acho que... Quatro Não lembro agora Não... Eu tenho um a mais Dois a mais É três de largura Então vou botar dois de segurança Não precisa Mas eu vou botar Vou... Ah, não dá pra mostrar esse filhinho Checkpoint Não Boarding, né? Tem que... O pessoal tem que embarcar Beleza Eu preciso Do... Eu vou botar o Info Desk Aqui Eu tenho que ter a saída Então A saída eu vou botar aqui pra baixo Antes que me construam O muro A saída eu acho que é só quatro Então eu não precisava ter tirado tanto Tirei um a mais Vamos lá Vamos reconstruir então Ahn... Faltou ainda um item Que é o Check-In Vou botar aqui no ladinho Beleza Beleza Aqui em cima eu vou fazer um banheiro Não sei se vai ficar bem centralizado Da dia vai ser masculino e da esquerda o feminino Beleza Ahn... Eu tenho que inserir a área Do banheiro Beleza Beleza Ok E a porta A porta Vou botar uma média Não, pequena Pra galera entrar Aí Ok Que mais A gente precisa Bancos Não dá pra centralizar Mas eu posso botar aqui Mas eu posso botar aqui Beleza Ahn... Eu preciso De uma área De uma área Para os funcionários Eu vou botar aqui Acima Uma área de funcionário Tá Ahn... Não precisa ser muito grande De uma área de funcionário Boto um aqui Com uma... Porta pequena pra cá Pra cá Ahn... Preciso botar um sofazinho aqui pra galera Quanto eu espero pra trabalhar E eu vou botar... E eu vou botar... Ah, primeiro tem que sentar com a zona staff Beleza Vou botar quatro mesas aqui Pra o pessoal poder trabalhar também Cabe até mais Mas não vou botar mais E acelera Que a grana foi grande, hein Já vou aproveitar aqui Ahn... Já vou contratar aqui O... Esse aqui E eu tenho um outro Acho que eu vou ter que contratar Né Mas vamos aqui procurar o... Mais baratinho aqui 25 Beleza Agora vamos verificar Qual que eu preciso Pra liberar combustível Combustível é a melhor coisa que tem É craft stent Ah, é só isso que eu preciso Beleza Essa grana que sobrou Posso pagar isso? Ah, eu não tenho silva Tô pensando já liberar um negócio de comida, cara É baratinho Eu preciso de um Estratégico Director Então vamos ver aqui E contratar um Estratégico Director Eita Ah, hoje tem uns carinho aqui Não deu muita sorte Ok Economy Vamos equilibrar o... O food só Só comida Ok Eu não tenho silva Vou pagar e-mail Agora vai vir mais spam Ou se ver A gente vai conseguir Botar na lista de spam E tal Né A gente tem bastante grana Pra devolver ainda Eu não entendi Por que não tá vindo Voos, galera Já construí a torre Tá, vamos preparar aqui A rua interna Cadê o... Ok Eu não fiz a entrada aqui, né Cadê a porta grande Beleza Eu já vou botar Uma faixa de segurança Aqui Que futuramente eu vou Ter que puxar Pro outro lado também, né Ok Ok As galetas Tá trabalhando muito devagar, hein Ó Ó Meu nariz sempre incomodando, né Agora o mouse não tá funcionando pra ir pras bordas Né É O jogo tá bem estranho hoje No próximo vídeo já muda aqui Então a gente Já pegou uma estratégia um pouquinho diferente Né Nessa vez Estratégia Tipo, já começar Mais forte, né Inclusive Isso aqui não vai receber Nem esse Os quatro Nenhum dos quatro vai receber Vou E eu vou Botar mais Dois Isto Ficar com quatro ali Aí, ó E fica com quatro daí Quatro pra Voos comerciais E quatro voos Comuns Qualquer, né Então tá Será que a gente vai conseguir aguentar Antes da falência Vejamos no próximo capítulo Porque nesse capítulo aqui não vai Não vai dar pra ver tudo Não liberou ainda Desconstrução Como é que tá aqui a pesquisa Falta uma hora e quinze minutos pra liberar o combustível Acho que não vai dar dinheiro pra fazer tudo E eu vou Salvar Depois vou reiniciar o jogo Ver se recupera Que bugou aqui Ok Esse aqui ainda não dá Aí Já temos Bastante coisa Comerciais Terminou a pesquisa Terminou Então Eu vou botar só um Full Deport Né Não vou botar Dois coisas De combustível Nessa vez Impedir Já o Ah, não tenho Eu tenho que construir Um negócio pra botar o carro Ainda Né Contratos Vamos começar Pela primeira Aqui Seis voos E seis voos Vamos então planejar Nosso Nossa Terça-feira mesmo Cara Já tamo no dia Aqui Ok Ok Eu botei muito próximo Ficou meio bagunçado isso, cara Próximo dia eu vou planejar melhor Quero ver primeiro como é que vai ser o primeiro dia Aqui Eu tenho que contratar seguranças Preciso de Pelo menos Dois janitors Um Dois Três Quatro, cinco, seis, sete Eu acho que sete Um pra cada coisa Na verdade eu tô contando dois pra esse aqui Não precisa, na verdade Segurança Preciso de dois Quatro Serviço técnica Então eu preciso de dois Três E rampa A gente tem dois pra cada um Dois, três, quatro, cinco Só tem cinco aqui Tem que esperar pra poder contratar mais Então por enquanto a gente contrata só isso Mas o aeroporto já tá funcional, galera Vou fazer aqui uma área De food 10 por 20 Isso aqui a área tem que ser grande Então 20 por 20 Vamos botar aqui Isso Uma área pra galera sentar Isso aqui E assim que tiver pronto A gente já tenta ver Se a gente consegue botar alguma coisa a mais aí Pra galera gastar dinheiro, né Ok, já posso pedir meu veículo Economy Preciso só de um Eu preciso de contratos de combustível Só que ainda não dá Não, já deve dar Cadê o combustível Aí Foo, preciso de um pequeno O que que foi? Ah, sempre tem um funcionário perdido Abre E abre Tá tudo funcionando, cara Deixa eu ver aqui Se Tá com isso aqui Tá errado Aí Na verdade eu considerei ele errado Mas depois arrumo Vamos limpar aqui Essas notícias Ok Construiu Vamos ver se a gente consegue um contrato aqui Isso aqui eu já consigo Vou fazer mais uma geladeira aqui, cara Aí eu posso pegar um negócio de café legal E eu tenho que mandar uma galera aqui embora, né Construção 40 e embora Ficar Ficar só com 10 Beleza Cadê minha geladeira? Cadê minha geladeira? Depois eu posso puxar isso aqui, ó Pra cá, ó Que evita da galera ter que passar muito aqui e tal Que a gente deixa só o principal daí Ok, minha geladeira tá ali Vamos ver se tem algum café legal aqui Tem um sushi pra botar, cara Tem esse coisa de feijão aqui Vamos assinar isso aqui E aí a galera já vai poder começar a comer E galera, encerrou o vídeo por hoje Então Fizemos O... Esse aqui vai ser o Assy V2, cara Porque Tá complicado Agora Vamos ver se agora Vamos render grana Então Muito obrigado, galera Valeu Falou Tchau 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 Tchau